Boa tarde, Rosário. Como vai, José Luiz? Olha, eu queria aproveitar a ocasião para pedir muitas desculpas por tudo o que aconteceu entre nós. Aceito suas desculpas. E de todo o coração te agradeço que tenha voltado atrás. Obrigado. Eu cheguei à loucura por amor, né? Mas, é, eu me dei conta que estava muito enganado. Vivi completamente agarrado ao passado e... E eu tentei recuperar você, Monserrat, mas você já tinha ido. Na verdade, nunca. Nunca pude entender que o seu verdadeiro amor era o Alessandro, né? E agora eu estou convencido de que a única mulher que eu amei de verdade foi a Angélica. É, resumindo, hoje, no momento presente, eu posso olhar você nos olhos e dizer com honestidade que eu não te amo, Monserrat. Eu já dei tempo suficiente para pensar na minha proposta, Demetrio. Por isso quero uma resposta agora. Lembre que está a um passo de saber quem é o Escorpião. Eu quero que me acompanhe para eu enfrentar os meus pais. Ah, eu não esperava que você me dizia isso. Você sabe que... Que eu não tive coragem e... E não tive... Força para isso desde que meu irmão morreu. Preciso de você. Hum... Me perdoa, Eric. Mas eu acho que... Isso é uma coisa que você vai ter que fazer sozinho. Você me dá muita força. Muita. Juro que preciso de você para fazer isso. Vem comigo para eu pedir perdão para os meus pais. É só isso. Tá. Eu desejo que você volte a encontrar o amor. A Angélica... Ela se foi muito cedo. E eu acho que você merece a oportunidade de amar e... E de ser muito amado. E eu também fico muito feliz que você tenha finalmente entendido os seus sentimentos. Eu reconheço que sempre me deu muito trabalho... Odiar um homem que, no fundo, eu admiro muito. Não, 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 não